E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra Galera, é o seguinte, nós vamos abrir os três cachorros aqui do Saguão, olha isso aí, com os hitos que eu tô aqui E vamos cair pra dentro aí pra ver se a gente tem sorte, tá galera? Vamos que vamos, vamos comer umas frutinhas aqui galera, vamos comer umas frutinhas aqui pra poder ficar com a parada sinistrona ali full E vamos lá galera, vamos lá botar pra abrir aqui os três cachotes, vamos ver se vem coisa boa pra gente aí, tá galera? Quem tá precisando aí dos itens top, tá? Galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, valeu? Conto muito com o apoio de vocês e vê se o sininho tá marcado pra receber notificação aí no canal, beleza galera? Então vamos lá galera, vamos botar logo um abrir aqui ó, e vamos abaixar aqui, ver se a gente pega logo esse candango aqui galera Que o nosso objetivo na verdade, aí vem logo galera, vem logo aqui, beleza, show, toma três aí Arrancar um cucurucu dele, e vamos lá galera, vamos logo lá ó Será que a gente consegue pegar esse aqui por trás? Vamos ver Ele vê, tá vendo? Ele vê Vamos lá que a gente vai abrir o nosso cachote aqui, depois a gente vai dar aquela farmada violenta lá Que só a gente que sabe né galera? Só quem acompanha o canal do Tubarão sabe aquelas farmadinhas que a gente dá lá, valeu galera? Então vamos lá, só estamos arrancando o cucurucu mano Só arrancando o cucurucu aqui, beleza, show Depois eu vou... vou invadir o bunker, tá galera? Mas eu vou invadir o bunker só amanhã, hoje eu não vou invadir o bunker não, tá galera? Ficar de boa Então galera, vamos lá, vamos pegar logo aqui galera, vamos pegar logo aqui os itens que tem direito aqui E vamos que vamos, tá galera? Vamos abrir logo aqui ó Tem 20, vai sobrar umas paradinhas ali, top demais, beleza Vamos colocar aqui ó, mais 25 aqui, show de bola Isso aí garoto, isso aí Abre aí ó, é moleque Sobrou 7 aqui galera, vamos ver se a gente consegue os itens top aqui pra gente aqui E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aí, ó Vamos abrir aqui esse primeiro aqui Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente Opa, vem umas paradinhas aqui da hora aqui Vamos ver aí que ó, tem a glockzinha aqui, beleza Vamos pegar essa glockzinha aqui, show de bola Não veio nada de moto né galera? Vamos colocar essa parada pra cá E a gente já gastou um ali, a gente pega e joga pra cá, beleza? Tá maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse outro aqui Ó galera, vamos ver se tem nesse palhaço aqui ó Cartãozinho verde, o outro dropou? O outro não dropou né galera, o cartãozinho verde Vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui, olha isso Ó, veio o motor hein galera, top demais É moleque Veio o motorzinho aí pro papai Vamos pegar essa arminha aqui ó, show Daí a gente pega e leva lá ó, os itens mais importantes Pega e leva lá pra cima né galera E vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza, show de bola Agora vamos no último caixote aqui, quem sabe galera é agora Vai vir o tanque É ruim galera, é ruim de vir o tanque aqui pro tubo hein Apesar que eu não preciso de tanque né galera Veio roda tá galera, eu sei que vocês precisam aí Vamos botar roupa de suat aqui, beleza, show Vamos botar, olha essa daqui ó De 18, rapa, top hein É moleque Veio bonito de arma aí hein galera Veio bonito de arma, tá maneiro Tá show de bola, o que a gente vai fazer aqui galera O que a gente vai fazer aqui, vocês viram o caixote aí, beleza Show de bola Vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar Tem direito aqui, vamos jogar, levar tudo lá pra cima Tá galera, vamos deixar nada aqui embaixo Vamos elevar tudo aqui pra cima aqui E evitar né porra, que a gente pega e esquece as paradas ali né Então vamos que vamos, vamos que vamos Que aqui a gente é insanidade mesmo, beleza, show de bola Vamos lá galera, vamos lá, joga tudo pra lá Isso aqui, beleza Joga lá, joga as armas todinha, tá maneiro Joga esse bifão aqui, vamos ficar com essa parada aqui Que eu tô com o kit médico ali, vou gastar um kit médico mesmo Toninho aí galera, olha os cartõezinhos aí Beleza, rapaz, tá bonito aqui a parada hein galera Tá bonito aqui a parada aqui Vamos lá, vamos descer aqui, vamos pegar mais coisas aqui Beleza galera, vamos pegar mais coisas aqui E... Era pra mim ter deixado as paradas lá Senão eu vou ficar fazendo várias viagens né galera Várias viagens eu quero fazer uma farmadinha junto com vocês aí Entendeu, eu quero dar uma farmadinha junto com vocês aí Beleza, show de bola Vamos lá pegar os itens lá, beleza Garoto, pega tudo que tem direito aí Vamos pegar tudo de a ver né galera Porque aqui a gente é blindão, boladão, beleza Que aí depois pega e joga ela pra cima lá galera Aí fica tudo mais fácil tá, fica tudo mais fácil Tá maneiro, vamos lá Ah moleque, aí sim garoto, aí sim Pega tudo que tem direito aí E vamos que vamos Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É, moleque. Tem muito item aqui bom pra gente, cara. Olha isso. Só de combustível, quanto que nós ganhamos. Tem a baralhada da van aqui que nós ganhamos, beleza? Joga carne seca pra lá. Vamos subir aqui. Show de bola. É, tô com sono, galera. Olha o horário aí, galera. Que eu tô gravando o vídeo aí. 23 e 18, cara. Cheguei ainda agora do trampo aí. Vocês viram que não tá fácil pro tubarão esse final de ano aí. Tá carne de pescoço. Por isso que o tubarão tá trazendo poucos vídeos aí, entendeu, galera? Tubarão tá devagar. Pegou aqui as paradas todinhas aqui? Vamos deixar essa parada aqui. Isso aí. Vamos deixar essas três paradinhas aqui? Tem 20 ali. Beleza, show. Show de bola. Vamos lá. Vamos meter o pé aqui, galera. Vamos meter o pé aqui. Pega as paradinhas todinhas ali. E a gente vai dar uma farmadinha leve pelas beiradas, tá, galera? Pra completar uns 10, 12, 13 minutos de vídeo. Pra o vídeo não ficar muito pequeno. Não ficar chato, né, galera? Ainda mais jogo de sobrevivência, né? Tem jogo de sobrevivência aí que... Quem faz rapidinho não tem... Não tem parada maneira. Não fica legal, né, galera? Não fica legal. Beleza, tá? Já lotou tudo ali. Lotamos dois armários, né, galera? Lotamos dois armários aí. Eu cheguei a limpar tudo aqui, né, galera? Com medo de atualização. Essas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aí. Isso aí, garoto. Agora vamos dar um passeio aqui, né, galera? Vamos dar um passeio aqui. Vamos ver qual vai ser, galera. Vamos ver qual vai ser. Vamos invadir aqui a pedreira aqui, tá, galera? Vamos chegar aqui na pedreira aqui. Vamos que vamos. A gente dá uma farmadinha assim. Fazer aquelas duas voltas olímpicas lá que a gente costuma fazer, né, galera? Tomara que não venha o big. Se vier o big vai complicar. A parada vai ficar carne de pescoço. E vamos lá, galera. Meu jogo tá dando uma rebugadinha aí. Não repara não, tá, galera? Não repara no meu jogo não. Mas ele tá dando uma rebugadinha aí, beleza? Vamos lá. No miudinho aqui, no sapatinho. Vamos ver, hein? Vamos ver aqui se vem alguma coisa aqui pra gente aqui, ó. Será que a gente vai ter que dar uma invadida aí, hein, galera? Ó, já veio um palhaceta aqui querer morrer. Já veio um palhaceta aqui querer morrer, beleza? Show. Ó. Ah, moleque. Aí sim. Corre pra cá. Ai, pegou a gente, cara. O jogo tá dando uma estravadinha aqui, galera. Tem um candão caído aqui, ó. Dá só a senha que dá pra pegar dele. Só a senha. A senha eu não quero, galera. A senha eu não quero. A senha eu já tenho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, beleza? Vambora, filhote. Vambora. Pega fruta aí, galera. Fruta. Você sabe que fruta é um adianto aí, ó. Pegar umas paradas aí. Beleza. Show de bola. Moleque. Pega essa paradinha aí. Pra gente poder fazer a nossa comida lá, né, galera? A gente precisa, né? Fazer o nosso ambiente de comida lá. Opa, opa. Veio logo os dois, galera. Veio logo os dois. Ó, ó. Show. Ranquei aqui, ó. Top. Comer uma cena e sujou a gente. Cara, o jogo tá muito bugado, cara. Essa atualização aí quebrou a firma, cara. Essa atualização aí quebrou mesmo. Toda vez que tem uma atualização aí, meu jogo fica meio bugado, cara. Mas eu vou deixando outra. Opa, rapaz. Vai. Tá, peca ele. Não consegui ficar no automático aqui. Beleza. Pega a pistolinha desse otário aí. Pô, ele fez gastar o três kit, mano. Pega tudo dele aí. Depois a gente pega e vê seu babaca. Cara, já veio carne de pescoço pra cima do tubo aqui. Eu não consegui colocar no automático aqui, galera. Beleza. Beleza. Show. Dois. Três. Vai. Não vai dar pra você, parceiro. Não dá pra você. Beleza. Show de bola. Veio outro aí, ó. Opa. Show. Um. Dois. Três. Tão arrancando o cucurucu aqui. Tão arrancando o cucurucu. Garrodo, mano. Garrodo mesmo. E vamos lá, ó. Duas voltinhas aqui. Depois eu encerro o vídeo aí. Depois eu dou aquela farmada louca aqui. Deixo na automática aqui. Farmando tudo que tem direito aqui, hein, galera. Tudo que tem direito aqui, ó. Beleza. Show. Opa. Beleza. Top. Toma, parceiro. Isso aí, ó, velho. Isso aí, ó. A nossa moto aqui, ó. A gente vai dar mais uma volta para a nossa moto. Guarda as paradas tem que guardar ali. Beleza. E só corre pro abraço. Cadê a pistolinha do camarada? Tá cheia? Tá cheia a pistolinha. Top. É, moleque. Pistolinha é pistolinha, né? Vamos pegar aquela glockzinha ali. Show de bola. E vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa no comentário se vocês estão vendo o jogo travado aqui também no meu. Tá aparecendo pra vocês aí. Aqui tá dando umas travadinhas, cara. Não sei. Mas vamos lá. Vamos ver se melhora daqui pra frente aí. Vamos lá, garoto. Dando aquela volta olímpica aí. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A abertura dos cachotes. Eu achei top. Foi maneira, tá, galera. Veio os itens bons demais ali, hein, galera. Veio os itens muito massa. E vamos que vamos. Vamos que vamos que... Aqui nós é insanidade. Nós é carne de pescoço mesmo e... Essa parada aí. Rapaz, que demora, hein? Parece que o mapa aumentou, cara. Parece que o mapa aumentou. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos de boa aí. Beleza. Show de bola. Isso aí, garoto. Chegou aqui no final aí. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, tá, galera? Eu queria trazer pra vocês aí a abertura dos cachotes aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Tamo junto aí, galera. Um abração. Fui! Tchau, tchau.